Salve galera, beleza? Gurizada, servidor SA44 aberto e eu vou ver se eu vou dar mais uma chance, vamos ver se a gente dá mais uma chance pra esse jogo, tá ligado? Gurizada, o Draco tá bem alto, tá a 6 dólares, eu cheguei a formar alguns Dracos no no meu outro personagem, no outro personagem que eu já tinha e aí eu vou usar agora, vou vender eles e vou comprar alguns packs de 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 patch e tudo mais pra dar uma bufada no personagem e vamos ver se esse servidor aqui vai ser menos tóxico, vai ser mais saudável, como é que vai ser, tá ligado? Porque de coração, cara, a experiência que eu tô tendo com o Mirfor não é das melhores não, tá ligado? Ah, dá dinheiro, dá dinheiro, mas dá dinheiro, mas cara, acho que não paga o psicólogo, real. Vamos lá, servidor S44 on, quem quiser vir colar aí, velho, só vamos, sempre com o Dab, servidor novo é muito bom, tá ligado? É bem competitivo no começo, a galera rushando leve é bem divertido, tô começando com 5 horas de atraso, porque ninguém me avisou que tinha aberto, eu tava até jogando, cara, eu tava minerando lá nos outros bonecos, o cara falou, e aí, já é o servidor novo? Eu falei, que servidor novo? E é isso que era, já tô criando aqui dois personagens, um pra ficar minerando, o outro pra upar, e é isso, aguardo vocês lá, um forte abraço a todos, valeu, falou, fui. E aí,